E aí galera do Missalva, nessa aula e nas próximas a gente vai falar um pouco sobre algumas outras montagens que a gente faz com amplificadores operacionais que a gente considera blocos básicos para usar com os amplificadores. O que a gente vai ver nessa aula é o buffer ou seguidor de tensão, que na verdade é um circuito muito simples, talvez o mais simples que a gente já tenha visto até agora com amplificadores, ele é esse aqui, olha só. O que acontece nesse circuito? Usando aquelas equações que a gente já sabe, se a gente tem uma tensão de entrada VI aqui, aqui a nossa tensão de saída VO, a gente sabe que essa corrente aqui é zero, que essa corrente aqui também é zero, e a gente sabe que V mais é igual a V menos. Então é muito fácil perceber que se o V mais é igual a VI e se o V menos é igual ao VO, então a gente tem que VO é igual a VI. Bom, agora tu pode estar se perguntando por que a gente vai fazer um circuito que VO é igual a VI, porque a gente poderia usar apenas um fio, ligar o VI no VO e a gente teria aí o VO é igual a VI de novo. Então a gente vai ver agora qual é a aplicação desse buffer e por que ele serve. Então olha só, vamos considerar esse circuito aqui. Esse circuito é composto por uma fonte e dois resistores. Só que olha só, essa nossa fonte de tensão, que a gente vai dar o valor VI também, ela não é uma fonte de tensão ideal, ela é uma fonte de tensão real. Então acoplado a ela, ela tem uma resistência interna, que a gente vai chamar aqui de RTH, que é aquela resistência TVN lá. E aqui é a nossa carga, que a gente vai chamar de RL, L por causa de load em inglês. Agora vamos calcular qual é a tensão nessa RL aqui. Então, VL vai ser, se tu fizer aquele divisor de tensão lá, ela vai ser o VI, vezes o RL, sobre RL mais RTH. Agora, se a gente pegar o nosso circuito lá com um buffer, o que vai acontecer? Olha só. Esse é o mesmo circuito que a gente tinha antes, em que aqui a gente tem a nossa fonte VI e aqui a nossa resistência lá, associada a essa fonte de tensão. Então todo esse pedaço aqui, que está dentro da linha verde, é a nossa fonte real. O que acontece agora? Aqui tem a nossa resistência RL, que é a nossa carga. Pelo buffer, a gente sabe que o VO é igual ao VI. Então, a tensão aqui em cima do RL vai ser VI. Olha só, no circuito que a gente viu antes, a tensão não era VI, ela era VI, só que ela tinha aqui uma ponderação. Ela dependia também daquele RTVNAM. Isso aí vai ser consequência do nosso amplificador operacional. Como a gente sabe que essa corrente aqui é zero, então não tem nenhuma queda de tensão nesse resistor TVNAM aqui. Portanto, toda a tensão que chega aqui, passa para cá, que vai para o VO e alimenta a nossa carga RL aí, então. Essa é a utilidade desse nosso seguidor de tensão aí, que na verdade é um bloco bem comum. Outra maneira de tu ver ele é tu pensar que a resistência de entrada do circuito é infinita e a resistência de saída do circuito é zero. E essas são duas características dos nossos amplificadores operacionais ideais que a gente está tratando até agora. Então, considerando essas duas características, tu pode ver que essa é a utilidade desse nosso seguidor de tensão aí, que vai ser mais um dos blocos básicos que a gente vai ter que adicionar naquela lista. Nas próximas aulas a gente vai ver mais alguns blocos, depois a gente vai passar a ver circuitos não lineares, no qual a realimentação é positiva. Então, em vez da gente ligar o VO no menos, a gente vai estar ligando o VO no mais. E daí a gente vai ver qual é a implicação disso aí nos nossos circuitos. Então era isso aí e até as próximas aulas.